E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Neste vídeo estarei trazendo 8 pontos negativos que eu encontrei no Doji Mix 2, que é um belo aparelho. Pelo seu preço assim, está razoável, já esteve bem mais barato na sua época de lançamento e valia bem mais a pena o investimento. Porém agora está num preço assim, vamos dizer, razoável para o intermediário. Tem seus pontos positivos que eu já trouxe aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, veja aí na descrição que é os motivos para você comprar, que seria também os pontos positivos dele. E agora estarei trazendo os 8 pontos negativos que podem ser ou não motivos para você não comprar o aparelho. Lembrando, se você ainda tiver interesse nesse modelo, o link vai estar na descrição, confere tudo abaixo. E também esse modelo estarei vendendo pelo Mercado Livre. Se você tiver interesse, dá uma conferida lá que sempre estou deixando celulares para vendas à pronta entrega. Então não esquece do like, se inscreve no canal e deixe sua opinião. Não esqueça, logicamente com educação, porque se não tiver educação no comentário, com certeza vai ser apagado. Beleza? Então é isso, vamos para o vídeo. O primeiro motivo que eu acho que pode fazer você desistir da compra desse smartphone seria referente ao peso dele. O Dojo Mix 2 pesa mais ou menos 210 gramas e pode ser considerado sim um pouco pesado. Ele é bem grande, como vocês podem ver em mãos aqui, ó. Ele é bem grandinho, ele encaixa legal e com o tempo você acostuma, viu? Ele é pesadinho, é, mas com o tempo você acostuma até por ele ser um pouquinho mais parrudo, um pouquinho mais grosso por causa da sua bateria. Eu até que acostumei, estou utilizando no momento como celular secundário para assistir vídeos, tal, lives, né, que gasta bastante bateria. Então estou evitando de usar o meu Mi 8 e no momento estou usando o Dojo Mix 2. E para isso foi bem legal, eu utilizo na mão, de boa, às vezes deitado. O peso dele, realmente, para um celular é um pouco a mais que o normal, porém você consegue até se acostumar utilizando. Mas se você quer um celular mais leve, você fala assim, não, eu não quero um celular mais pesado, fora do normal, vamos assim dizer. Não pegue esse modelo porque ele tem 210 gramas e se você se incomoda com isso, pode ser um ponto negativo na hora de você escolher o produto. O segundo ponto negativo seria a qualidade da câmera. É bem razoável, você até consegue tirar algumas fotos, assim, legais, com bastante luz. Dá para você utilizar, se falar assim, ah, isso é horrível, não tem nem como utilizar. Não, dá para você utilizar, porém você sempre espera mais um smartphone intermediário, porque esse celular teve um marketing muito pesado, cara. Eu lembro na época que lançou, eu até fiz um vídeo comentando sobre ele e pensei que ele ia ser, pô, vai ser aquele celular que vai quebrar os da Xiaomi. E no final não acontece isso. Vocês sabem que a Xiaomi e a Huawei sempre prevalecem, né, nesses modelos intermediários premiums ou intermediários normais. E a Dojo conseguiu trazer um aparelho interessante referente ao preço, porém não sei se é a melhor opção de escolha. E a câmera dele deixa bastante a desejar, tanto na frontal quanto na traseira. A câmera frontal tem o diferencial daquela câmera wide, que você consegue expandir e colocar mais pessoas numa selfie. Por exemplo, se tem uma selfie em família e não cabe tanta pessoa, você aperta essa câmera wide e vai ter um campo bem maior, sem divisão. Isso daqui foi um ponto positivo que eu mencionei, porém a qualidade, né, fica um pouco a desejar, mesmo assim. Não é aquela coisa que não dá para tirar foto, porém dava para ser melhor. Outro problema que eu encontrei é referente ao software mal otimizado. Ele fala que tem português Brasil e tal, algumas coisas são português Brasil mesmo, você pode ver que está traduzido. Mas muita coisa ainda não está traduzida, às vezes dá uma travadinha num app ou outro. Eu não sei porque disso, está tendo várias atualizações, algumas coisas são corrigidas, outras não. E assim vai indo, né. Isso daí eu já vi em vários comentários que o software da Dojo é meio complicadinho, tá. Dá para você utilizar? Dá. É aquele negócio, são coisas que dá para você utilizar. Porém, pode ser que te incomode futuramente, ou no momento que você pegou o smartphone e você está utilizando, você vê, pô, isso daqui está complicado, né. Muitas opções, às vezes, de configuração e não está totalmente traduzido e você precisa saber o que está escrito. Então isso pode ser um ponto negativo, sim. E isso daí é normal, viu. Muitos smartphones chineses não conseguem traduzir completamente para o português brasileiro. Isso é comum, eu já testei vários modelos e realmente acontece isso. Porém, aí fica a seu critério, né. Dá para você utilizar, você consegue até se acostumar normalmente, mas só depende de você se está disposto ou não a utilizar o aparelho desse jeito. O quarto ponto negativo que eu achei foi o seu sensor de impressões digitais. E também é algo que acontece bastante com outros modelos de smartphones menos conhecidos, assim. E o Doji Mix, cara, tem hora que funciona, ó. Igual se eu estou apertando, ó. Estou apertando aqui, dá uma pressionadinha, ó. Mas tem hora que dá umas falhas, ou tem hora que demora um pouquinho, entendeu. E como você começa a se acostumar muito com o aparelho da Xiaomi, cara, e não é porque eu sou fanboy da marca. Eu gosto pra caramba da marca e por isso que eu gosto de testar outras para ver qual que é a melhor, né. E, cara, você pega um aparelho da Xiaomi nesse mesmo valor, o sensor de impressões digitais é muito melhor. E desse modelo Doji Mix 2, às vezes pega, às vezes não pega. Isso que eu acho um pouquinho ruim. Funciona, ó. Demora um pouquinho, mas funciona, ó. Demora, eu acho, um ou dois segundos. Às vezes falha. E eu acho que o botão dele é mal localizado. Pode ser ou é muito pequeno. Ou o sensor com uma qualidade inferior, né. E aí, sei lá. Eu achei um pouco fraco. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E eu acho que se você quer um aparelho que tenha um bom sensor de impressões digitais, aí desse aparelho pode ser que decepcione um pouquinho. Outro detalhe que eu achei, assim, no Doji Mix 2, que pode ser frágil, viu. A parte traseira dele, se eu não me engano, é de vidro, então ele é bem frágil. Ele vem com uma película, assim, de proteção, tanto na traseira quanto na frontal, para evitar que fique riscando à toa o smartphone. E também vem com uma capinha, vem com uma película extra. Se você adquirir esse smartphone, você precisa ter muito cuidado. Tela do smartphone está cada vez mais frágil, mas se você não tiver um cuidado, se você for desleixado com o aparelho, com certeza você vai estragar muito fácil. E no Doji Mix 2, você precisa ter uma tensão especial, tanto na parte traseira, quanto na parte frontal. Dá para você utilizar. Se você tiver muito cuidado, você vai usar numa boa, por muito tempo, sem preocupação. Mas não deixe cair, evite de colocar coisas em cima e utilize sempre a capinha. Isso não só para o Doji Mix 2, para qualquer smartphone, cara. Tenha zelo, porque custa caro, você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro para comprar. E não é barato, mano. Todo mundo sabe que não é muito fácil aqui no Brasil adquirir um smartphone e tal, por causa de preço. Então tenha sempre zelo pelo seu celular. O sexto ponto negativo é que o Doji Mix 2 não tem a banda B28. Muita gente fala, ah, mas não precisa e tal, ninguém está usando. Cara, muita gente utiliza e muita gente procura, me procura perguntando se tem ou não essa bendita banda B28. Se você dá preferência para smartphones que tenham a banda B28, se na sua cidade, na sua região, já utiliza essa banda e você já tem o plano de dados para suportar isso. Então, cara, lembrando que o Doji Mix 2 não tem essa compatibilidade, porém, ele é compatível com a banda B3 e B7 e vai funcionar normalmente 4G no Brasil inteiro. Só não vai ter esse 4G de alta velocidade. Outro ponto que eu menciono bastante, que é referente ao Netflix, muita gente também fala, ah, é ponto fútil e tal, é ponto besta. Não é, cara. Olha o tamanho da tela desse smartphone. Ela é full HD+, mas não funciona o Netflix em HD. Eu já vi muita gente falando, cara, muito obrigado por ter falado, eu gosto de assistir Netflix no celular e isso faz muita diferença para mim. Então, para muitas pessoas pode ser um ponto negativo e para muitas pessoas não são. Então, se você está procurando um smartphone legal para assistir Netflix em Full HD ou em HD, esse modelo não funciona. Ele funciona até 480p. Mas o YouTube e outros aplicativos de vídeo e tal, vai funcionar numa boa por causa da tela ser Full HD+. E o último motivo que pode influenciar bastante na hora de você adquirir esse modelo, que ele não tem a famosa entrada P2. Isso aconteceu no Mi 8 também. Acontece em vários modelos que foram imitando a Apple, porque ela retirou primeiro, depois os outros foram retirando também na sequência, né? Todos seguem a mesma moda. E o Doji Mix não tem. Ele vem com cabinho adaptador, que você conecta direto na entrada USB tipo C. Ele vem na caixa já esse adaptador, tá? Não precisa se preocupar. Porém, se você preza por um smartphone que tenha diretamente a entrada P2 no corpo do aparelho, esse daqui não tem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Absorva essas informações. Utilizem para o seu próprio bem. Não adianta ficar xingando, ficar bravo. Ah, tá muita gente fica brava, cara, por causa de falar um ponto negativo do smartphone. Eu não entendo isso. Não sei o porquê. Mas enfim, deixa seu like, deixa seu comentário que me ajuda muito, me incentiva a trazer mais vídeos assim para te ajudar de qualquer maneira. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E também deixe aí sua opinião se você acha que esses pontos são motivos para você desistir de um smartphone ou não. Mas deixe com educação, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!